Os nossos convidados de agora são a Maria do Rosário de Oliveira Machado, que é a diretora administrativa da APAI e o meu amigo fisioterapeuta Rodrigo Antunes. Aliás, um abraço ao seu pai botafoguense. Eu esqueci de passá-la na loja lá depois dos 4 a 0, mas está valendo. O meu amigo Antunes. Bom, Rosário, vai acontecer o segundo simpósio da APAI Itajubá, com o tema Deficiência Intelectual e Múltiplo. Eu queria que você falasse, já que é o segundo, como é que nasceu a história desses simpósios? Qual é o objetivo deles? O objetivo do simpósio, na verdade, foi através de uma equipe multidisciplinar da nossa APAI, que achou melhor que a comunidade, a sociedade, enfim, de Itajubá e cidades vizinhas, tivesse um conhecimento de perto como trabalhamos com a pessoa com deficiência. Isso é muito importante, passar os assuntos a outras pessoas que sempre questionam sobre a deficiência intelectual e múltipla. E o local desse simpósio vai ser lá na FEP. Certo. Receberam o espaço e vai ser muito importante. O tema do primeiro simpósio qual foi, você lembra? Foi também a deficiência intelectual e múltipla. Sempre voltado nesse foco. O Rodrigo, e aí, como é que é ser fisioterapeuta, trabalhar com essas crianças especiais? Bom dia a todos. Bom dia, querido. Então, é a mudança que está tendo hoje em dia do conceito da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O que acontece realmente é a sensibilidade do profissional, as adaptações que são feitas e a inclusão na sociedade também. Então, tem que quebrar esse paradigma social. O Rodrigo, a gente tem muitas, várias informações sobre essa relação nova que tem surgido. Aliás, as novas linhas, as novas técnicas na fisioterapia que tem beneficiado cada vez mais pessoas e abrindo seu leque em diversas áreas de atendimento. Você percebe uma melhora, vamos dizer assim, na relação de fisioterapia com o intelecto da criança especial? À medida que ela vai melhorando a sua mobilidade de alguma forma, intelectualmente, ela vai melhorando também? Você percebe isso, essa relação? Acontece. Chega a acontecer devido a inteligência múltiplas, né? Porque você não pode dar um enfoque só numa inteligência, tem um comprometimento cognitivo, mas a criança tem sua inteligência adaptativa, principalmente a questão da adaptação, né? Que é o mais importante. Dentro do lado da tua área, quais são os problemas mais comuns que aparecem? Com quais os desafios mais comuns com que você se depara? O desafio hoje que a gente espera muito, né? Na parte de distrofia, por exemplo, essa parte da genética mesmo, e melhorar. Porque são crianças bem com o quadro comprometido, né? Que a gente mantém o quadro, mas é uma questão degenerativa. Então, a tendência ciência hoje em dia, né? Busca, né? E você... Com células-troncos, melhorar cada vez mais. Mas você, no seu trabalho, você percebe resultados, assim, significativos? A longo prazo, sim. Quando a gente não mantém, a gente tente a ter um bom diagnóstico. Quando não é uma deficiência, desculpa, é uma deficiência muito comprometida. Certo, certo. Aí ele tem... Rosarinha, quantas crianças, quantas famílias estão sendo beneficiadas pela PAI hoje? 425. Famílias? Famílias. Olha, é muita gente. Muita, é bastante. São muito beneficiados. Sim. A PAI, e o que é que está mantendo a PAI? Nós estamos com 44 anos de existência. E fazendo o melhor. Quantas pessoas já não passaram pela PAI? Verdade. Então, a importância da PAI. Esse simpósio também é para mostrar a importância de uma instituição aqui, que às vezes é desconhecida pela sociedade. Então, o pessoal precisa conhecer a importância, o que fazem lá. As pessoas também têm um crescimento pessoal. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Aliás, você percebe isso também como na sua vida, não é, Adriano? Assim, essa relação de ajuda, de colaboração. Agora, Rosane, o que vai ter... Eu queria que você destacasse pontos importantes no conteúdo do simpósio. No conteúdo do simpósio, na verdade, eu acho que é muito importante ver a sensibilização dos profissionais ao trabalhar com eles, com essas pessoas com deficiência. Isso é muito importante. As pessoas que são envolvidas, geralmente, para que elas adquirem conhecimento, consigam transpor, por exemplo, a barreira dos rótulos, que é muito importante, e dos mitos, e possam transformar a imagem dessas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, de outra forma, vendo com maior carinho, maior conhecimento, que essas pessoas poderão fazer muito bem ao nosso meio social, entre aspas, entre os que se dizem normais. E essas pessoas são praticamente... têm todas as habilidades e têm os conhecimentos e são normais, porque eles são considerados normais como os outros. Você sabe que você está colocando... Porque uma diferença, a diferença é muito pequena... Você está colocando uma coisa importantíssima, nós tivemos o privilégio de entrevistar aqui o médico da seleção brasileira de futebol de sete, que não é o futebol de deficientes visuais, é o pessoal com deficiências... são outras... são outras deficiências, eles têm problemas de loucuração, são físicos. E ele falou assim, olha, Otávio, agora fica difícil para a gente dizer... e esse depoimento dele foi muito bonito, quem é normal? Se sou eu o médico que tenho todas as minhas funções, ou se são eles que fazem um esforço enorme, um esforço sobre-humano e conseguem praticar um esporte que eu não consigo. Eu achei isso muito legal e isso é o que você está colocando, Rosarinha, é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que refletir. O que é normal? Quem é normal nesse universo maravilhoso, onde todos têm uma função, todos têm uma função, todos têm um aprendizado e todos têm que aprender... E todos têm uma deficiência. Todo mundo, é verdade. existe ninguém que não tem uma deficiência. É verdade. Então, não pode desclassificar uma pessoa com deficiência intelectual em múltipla. Não existe isso. Acho que nós temos que mudar o nosso conceito. É muito importante. E quem virá... Você está trazendo... Ah, isso é. Exatamente. Quem virá vai ser doutor Eduardo Baibosa. Nós colocamos aqui nesse folder um mini currículo, porque esse homem é um fenomenal. Porque é metade de uma página do folder, né? Isso. Ainda tem mais, hein? Eu imagino. Nós colocamos o mini. Ele é médico-pediado, deputado federal, é pós-graduado em saúde pública, ele é formado em programa de liderança, estudou na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, 20 anos à frente do movimento apaiano. Quer dizer, ele tem um currículo maravilhoso, fala que se você tiver meia hora, você quer o dia todo e não se cansa de ouvi-lo. Esse... E nessa mobilização que houve contra o fechamento das escolas da Paz, ainda estamos em movimento, em movimentação, e ele está à frente, ele defende, ele luta, né? Então isso é muito importante. Ele era a Ciledo, que é a presidente da Federação Nacional. O simpósio vai acontecer que dia? Dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro. Inicia-se às 8 horas o credenciamento, coffee break, abertura, apresentação depois de uma atividade dos nossos alunos, né? Do Sol Nascente, da Escola Sol Nascente. Depois nós vamos às 10 horas com a palestra do Dr. Eduardo Paivosa e à tarde com a da Júnia Ângela de Jesus. Precisa fazer a inscrição? Sim. Pode ser feita a inscrição pelo site e... posso falar o site? Claro, por favor. www.apaitajubá.com.br Apaitajubá, tudo junto. Tudo junto. Apaitajubá, tudo junto. E ali você também tem as informações sobre os valores, etc. Isso. E o telefone é 36220917 e 9905175988474947. E temos também, Otávio, desculpa interromper, é a entrega dos certificados. Vai ter certificação. Isso. Jovens também, né? Que estiverem estudantes, acadêmicos. É muito importante hoje em dia que tenha essa certificação. Claro, claro. Então, tá aí. Sucesso. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Tá aí, segundo simpósio da Apaitajubá, no dia 8 de novembro, que cai numa sexta-feira, com a participação do Dr. Eduardo Barbosa. Procure informações no www.apaitajubá.com.br Osani, valeu. Muito obrigada, Otávio, a Rádio Panorama, pelo espaço. Contamos com vocês lá, que é muito importante, né? Que vocês também façam um momento lá da sua entrevista do Dr. Eduardo Barbosa e as pessoas que lá estiverem. Vai ser um prazer. E muito obrigada pelos ouvintes estarem nos ouvindo. É isso aí, Rodrigo. Valeu te ver. Valeu. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Poxa, estou feliz de ver você lá na Apai. Muito legal. O Rodrigo é um amigo. Aliás, conheço o Rodrigo desde criancinha, né, Rodrigo? Valeu, cara. Um homão desse já trabalhando para o bem. Conversei aqui com a diretora administrativa da Apai, marido Rosário de Oliveira Machado, e com o fisioterapeuta da Apai, o meu amigo Rodrigo Antunes. Sim.